Eu vou contar para vocês como é que é um pouco da nossa história, para contextualizar, entender certinho como que está sendo tudo isso. Eu e a Aldera, a gente é casado já. Casado não, a gente está junto há seis anos e a gente, logo que a gente casou, a gente já foi empreender junto, então a gente montou loja, a gente foi embora, nós somos do Paraná, ficamos um tempão morando lá e aí Deus colocou o nosso coração de voltar a morar aqui em 2018, mais ou menos, e aí quando foi em 2019, em março, a gente voltou, porque a gente trabalhou muito, muito para fazer a Mallardtip funcionar, né, porque era um projeto do zero, foi bem ralado. Nem vou contextualizar, contar tudo, porque senão vai ficar muito comprido. Quando foi em agosto, eu descobri que eu estava grávida, eu nunca soei em ser mãe nunca, mas foi uma benção, assim, uma dádiva, eu sempre falo que ainda bem que Deus sabe do coração da gente, mais do que a gente mesmo. E aí Deus mandou oito, né. Desse tripé todo, a gente já estava com um projeto, com vários projetos, então eu continuei trabalhando grávida, então foi um ano, assim, muito pauleira, muito pauleira. Trabalhei demais mesmo. Quando foi na quinta-feira, antes do Natal, eu estava exausta, a gente trabalha exausta, exaurida e emocionalmente muito desgastada, então eu não consegui trabalhar naquele dia. A história vai ficar um pouco longa, gente, mas eu acredito que vale a pena escutar até o final, eu estou contando o comecinho para contextualizar mesmo. E aí eu fiquei em casa, e o Helder foi trabalhar, e ele voltou para lá, por que você não vai trabalhar? Eu falei, ah, porque eu não estou conseguindo trabalhar, eu sou bem ortahólica mesmo, exageradamente trabalho, exageradamente. E aí eu falei, cara, eu vou ficar em casa, ele falou, vai ficar fazendo o que? Eu falei, ah, vou assistir um filme que eu printei há uns três anos, dez anos, eu fiz muito tempo que eu tinha printado, e eu nunca tinha assistido, que é o filme Quem Eu Era Ante Você, que conta a história de um tetraplético. Aí o Helder falou, vou assistir, eu falei, não, é água com açúcar, é fome de mulher, nem me assistiram. Ele falou, não, vou assistir, porque estamos assistindo, e o filme nos tocou profundamente, a gente chorou muito, 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 e a história do filme ficou repercutindo, né, gente? Então a gente veio conversando sobre o filme, tivemos lá na minha mãe, fomos conversando sobre o filme, uns dias depois, uns dois, três dias depois, a gente foi viajar, e aí como a gente estava, assim, num boom muito grande, assim, grávida, feliz, cheia de projetos, com projetos de expandir a loja em rede pro ano que vem, vendendo bem, então a gente estava, assim, sabe, num momento excepcional da vida, a gente sempre fala, a gente sempre fala que a gente era muito feliz e sabia disso, e eu até ficava pensando, Deus, como pode alguém ser tão feliz? Tinha muito feliz, mesmo, mesmo, não que a gente não seja agora, mas a gente era transbordentemente feliz. Aí a gente resolveu se dar dez dias de férias no Natal, a gente nunca tinha tirado nenhuma férias tão comprida, né, era sempre três, quatro dias, eu sempre ia partir e voltava muito rápido. Nós fomos para a Bodoquia, passar o Natal com a comida do Helder, e foi, assim, um Natal excepcional, achei um Natal muito, muito bom do nosso casamento. A gente sempre se deu bem, mas, assim, com o tempo o casal vai se alinhando mais, né, então a gente estava, assim, o Helder estava mais fofinho, sabe, ele foi para o sítio, ele trouxe uma pedrinha, ele foi para o sítio, trazia frutinha para mim, ele estava mais fofo, não sei se porque eu estava grávida. Foi, foram dias muito legais, assim, e aí a gente foi passar o Natal na casa da irmã dele, lá no sítio em Bodoquia, no Canaã, e voltando do almoço, a gente foi para um sítio dos amigos, os pais do Helder, da família do Helder, e aí a gente foi e tal, a gente subiu, desceu o barranco e... E aí a gente desceu de mão dada, e aí o Helder falou que a Helder sempre pulou no Rio, o Helder sempre foi aventureiro, sempre foi muito cagona, nem na água eu entro direito. E aí eu comecei a gravar e eu falei para ele, não pula que eu não quero filmar tragédia, porque eu achei a água muito rasa, mas um pouquinho depois a água, ela estava contra a arma dele, e falou, ah, pode pular, aqui está a funda, o tio dele, num vídeo dá para ver, todo mundo comentando, o tio dele pula, e aí ele cai no fundo, o Helder achou muito pesado, e aí ela pulou, calculou mal, caiu na água rasa, bateu a cabeça no banco de areia. E aí ele disse que fez meio que um zoom, meio que apagou e ele já voltou, e ele segurou para não afogar, né, então ele foi, manteve a tranquilidade, porque o mais comum é se afogar, né, tipo, situação, então, ele foi segurando para não afogar, eu achei que ele estava brincando, porque em cima do barranco, é, observando tudo, e meio assim, sem reação, a irmã dele falou, faz brincar, moleque, tua esposa está grávida. E aí ela puxou ele, ele gritou socorro, mas ele é muito brincalhão, soltou ele de novo, ele afundou, e depois ele submergiu, e todo mundo achou que ele estava brincando. Aí o tio dele falou, é, Helder, já deu já de brincadeira, já faz muito tempo, já está deixando todo mundo assustado, puxou ele, gritou socorro, e a gente entendeu o que estava acontecendo, e ele falou, ah, socorro, gente, socorro, não estou sentindo mais nada. Foram lá buscar uma tábua, é, colocaram ele, amarraram, e aí subiram o barranco, e aí ele ficou falando assim, amor, foi como no filme, eu não estou sentindo mais nada, foi como no filme, e eu fiquei tentando manter a calma, gravidinha e tal, mas, porque eu falei, vai que não é, né, vai que não é isso que está acontecendo, então, tentei manter ali, era Natal, estava sem energia, então a gente não tinha contato com o WhatsApp, a gente estava no sítio, o telefone não estava pegando, e a gente estava contando com os carros passando para avisar alguém, o irmão dele saiu desesperado, procurando algum lugar, conseguiu ligar para a polícia, a polícia ligou para a ambulância, mas a ambulância entendeu tudo errado, então veio vagarosamente, ela achou que tivesse ido um pouco, ela não entendeu direito, demorou muito para chegar, ele só deu muita dor. Eu fui na ambulância com eles, e aí chegamos no hospital, a médica falou, ah, fratura cervical, e aí ela achou que não viu que eu estava grávida, e aí ela olhou para a minha barriga e falou, não, pode ter sido só uma luxação, mas eu ainda tinha esperança de que não houvesse uma fratura cervical, aí tentaram me dar calmantes, essas coisas, mas eu estava, sei lá como eu estava, mas eu nem tomei nada, o Helder foi levado para a sala de raio-x, e mandaram ele para Campo Grande, mas até então eu não sabia que a gente ia ter uma fratura cervical, para arrumar minhas coisas, ligar para minha mãe, a gente ia para a gente partir para Campo Grande, não deixaram ele na ambulância, então eu fui de carro atrás, com o tio dele, e aí a gente ia conversando, conversamos acho que na metade do caminho, eu lembrei do exame, falei, o que que deu resultado do exame? E aí ele falou, traturou. Eu fui em silêncio, eu acho que até cheguei em Campo Grande, porque aí, onde é caído? Cheguei em Campo Grande, chegamos em Campo Grande, nós estamos morando para a Pela Vermelha, nós fomos atendidos, o médico atendeu ele, era o médico residente, e conversar comigo, eu tentando manter a firmeza, porque quando eu estava grávida, eu achei que ninguém ia querer me contar as coisas, então tive que manter a serenidade por fora, eu entrei no banheiro, eu gritei muito, e aí uma pessoa entrou lá e falou, calma, mas é só porque eu precisava colocar tudo para fora, sabe? Foi, lá vem com um dia e meio na Lava Vermelha, um lugar horroroso, parece, não sei, não sei, eu fico com muita gente na maquinha, e pouca gente para atender aquele bando de gente bem debilitada, depois da cirurgia, um dia e meio depois, a gente sabia, eu não entendia muito bem sobre tetraplegia, sobre paraplegia, eu sabia que a medula dele não podia ter sido seccionada, porque senão a chance de ele voltar era muito mais impossível, já que para Deus nada é impossível. Fiquei ansiosa com a cirurgia, demorou muito mais que o previsto, fiquei lá esperando, a gente saia a gente, ela esperando a cirurgia do Helder. Aí, os senhores foram conversar com os médicos, eles saíram, eu falei, e aí ele falou, não, a medula dele foi comprimida, e eu falei, ufa, aí ele falou, calma, isso nem significa uma coisa tão boa, eu falei, para mim, ele falou, é uma opção muito pequena, eu falei, para mim já é o suficiente. Aí, permitiram que eu fosse lá ver ele, o Helder ficou na CTI, por alguns dias difíceis, até então, eu não, foi mais óbvio que eu faleça, para mim na época não pareceu, eu não tinha ideia, porque assim, o Helder tinha um pouquinho de movimento no braço direito, então, para mim, se ele tinha aquele movimento, ele não tinha ficado tetraplégico, na minha cabeça, é que eu estou muito confuso, na hora, no calor das emoções, na minha cabeça, naquele momento, ele estava paraplégico, porque assim, ele mexia um pouco o braço, então, não tinha tetraplégico, eu não entendia, eu dependia da altura da lesão, eu não entendia nada disso, eu entendia que tetraplégico é assim, mexia do pescoço para baixo, era isso que eu sabia. Aí, numa das visitas, um médico falou assim, para mim, eu falei, ah, mas como é que está a chance dele, ele era um médico plantonista, estava na CTI, e aí, pô, uma hora, eu acho assim, se ele está tetraplégico, e eu falei assim, não, mas ele mexe o braço, foi sorte a dele, e aí, naquela hora, eu não entendi, que o Helder estava tetra, e foi outro choque, foi choque em cima de choque, era lapada em cima de lapada. Foi pesado também, aquele dia, eu fui embora, tipo, o meu cunhado estava comigo lá, o irmão do Helder. A gente foi passando pelas duas de Campo Grande, e era um, esse dia, no sábado, o Charles diz em A, a gente sempre gostou muito de sair, para comer, ficar conversando sobre a vida, a gente passando vários barrezinhos, assim, aquela lapada, aqueles dias, eu me surprei bastante, eu cheguei muito. Viemos, passamos o ano novo lá, viemos, ficamos na casa dos pais do Helder, e é assim, né, tipo, a pessoa reclama, se está grávida, te manda com o bebê para casa, vai tentar preencher a mesma coisa, fazer cirurgia, te tacam, tipo, te tacam na mão, e você não sabe, tipo, como vai ser o rolê, da coisa toda, e, tipo, te dão, e toque é teu, e aí você tem que aprender, se virar nesse processo todo, e aí, e a gente vai aprender, lidando com hipotensão, quem passa por esse processo sabe, tipo, só quem tem uma camada dentro de casa, sabe, o processo, que é, é, complexo, dolorido, difícil, as pessoas gostam muito de escutar, a arte motivacional, mas tem todo um por trás, muito, muito pesado, é, muito difícil, é, no começo, o meu sogro até falou, vamos fazer um, um bingo, uma rita, eu falei, não, eu não tinha noção do processo, não tinha, é, não só porque eu sou turrônico, e quero segurar a barra sozinha, que eu acho que é só parte, mas, porque eu não entendia todo o processo mesmo, ficamos na casa primeiro do Helder um tempo, até nos adaptarmos, mas eu quis ter o Helder aqui, então, o Helder veio pra cá, e aí, que foi outro processo de adaptação, com o homem do Helder, era muito molão, assim, era muito mais pesado, era muito mais complexo, a família inteira tentando aprender, fiquei com vários hematomas no corpo, tentando segurar as pontas, é, e aí, logo que o Helder veio pra cá, veio o Covid junto, né, então, é, e aí foi outra reestruturação, então, é, foi aprender como ver com a tetrapeologia do Helder, aprender a ser mãe, e, e aprender como ver com o Covid, então, foram todos, foram todos processos muito lentos, muito complexos, nem sabia direito o que tava acontecendo, né, na época do Covid, então, a gente, colar uma música later, então, a gente, ficou sem fisioterapia um tempo, a gente não sabia se podia chamar, então, tipo, como é que chama, ter esse Covid pra dentro de casa, o sistema respiratório do Helder já era muito complexo, muito debilitado, então, tipo assim, meio que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é, tentando empreender no meio desse processo todo, que é muito complexo, tentando aprender a ser mãe, que eu nunca achei que eu ia gostar de ser mãe, eu amo ser mãe, de casa dos que eu sou mãe, então, é, foi tudo muito, muito difícil, muito desgastante, é, e aí, pra contextualizar, entender todos os processos, como foi, então, esse ano, era pra ter sido um ano, segundo nossos sonhos, um ano excepcional pra gente, né, era o ano que a gente tava tentando comprar nossa casa, então, assim, era um ano cheio de projetos, mas, a gente sempre combinou com Deus, que os projetos dele eram mais dos nossos, então, o que eu creio, eu creio que Deus tem um projeto incrível, por nossa vida, eu não ia conseguir dar conta de conta dessa história, sem chorar, então, eu já tava consciente disso, então, eu creio mesmo, que a metade da segunda casa é maior que a da primeira, não sei como é que Deus vai fazer isso, mas, creio, creio que Deus tem um projeto muito grande, e não é isso tudo, e é isso, agora, a gente tá, tá debilitado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, já são quase dez meses já, então, é um processo muito, muito, é cansativo, e aí, por conta de, não tô dando conta de segurar a peteca financeira mesmo, eu tive que abrir a vaquinha, foi um processo difícil pra mim, admitir que precisamos, que o Rona mesmo, faltar com a peteca que eu seguro, e aí, eu percebi, eu pensei, Deus precisava trabalhar assim, no meu coração, quando eu dou conta de segurar a peteca sozinha, e, é, o que é isso que tá acontecendo agora, a gente tá, 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 tá nesse processo, começando a mislumbrar ações, possibilidade de novo, entender esse processo, porque no meio do bobo é difícil, eu conheci tetras, que não, já começaram a fazer todo o processo, no começo, a gente não foi, não foi esse pessoal, a gente se bagunçou muito, assim, foi uma, uma reaprendizado mesmo, e aí, é isso, agora, a gente, a gente, a gente vê a possibilidade de, o Adler tá numa clínica, mais especializada, também por conta do Covid, né, que as coisas bagunçaram, e, isso tudo é custoso, é oneroso, é, tô colocando a história, porque uma gente me pergunta, fala que não entendeu o que aconteceu, então, acho que eu contextualizei tudo antes, com tal a nossa vida, é, o que aconteceu com o Adler, e o patamar que a gente tá agora, eu sei que é chato,